Galera do Guido, o canal dos pacoteiros Estúdio foi no Brasil, a galera ta fazendo o que? Bora viu! Tudo que pega é em Pio, tudo que joga é em Pio A bola que bate em Pio, a novinha aceitou em Pio Ai Pio, ai Pio Bora Pio, bora Fim de Pio Bora Pio, bora Fim de Pio Vinte mil Vá Gugu, vá, 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 vim vá Senta aí, viu, fica em viu. Senta aí, viu Senta aí, viu, fica em viu Senta aqui, senta aqui, senta aí, viu Senta aí, viu, fica em viu Senta aí, viu, senta aí, viu Senta aí, viu Canta aí, viu J전에 velho Gatara tudo, esse defeito Mendo aquela viola as coisas Que viu tá pedindo Ah, quando eu te pego aí? Tudo que fala é Biu, tudo que joga é Biu Biu, 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 C9, é C9, hein Biu, 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 Biu Aquela mulher é de Biu, aquele cachorro é de Biu O Yu é primo de Biu, primo de Biu Biu, Biu, Biu Esse é do momento, o estúdio foi no Brasil A maloca tá falando o quê? Bora, Biu Esse é do momento, o estúdio foi no Brasil A maloca tá fazendo o quê? Bora, Biu Tudo que pega é Biu, a bola que bate Biu Não vinha sentando Biu, tudo que pega é Biu A Biu, oi, a Biu Bora, Biu Bora, Biu Bora, Biu Bora, Biu Bara, Biu Para Viu É o filho de Bill, aquele cachorro é de Bill Bola que bate Bill, tudo que fala é Bill Aquele é o filho de Bill, aquele clima é de Bill Tudo que fala é Bill, ai Bill Vai, 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 vai Bora Bill, bora filho de Bill Bora, bora, bora filho de Bill Bora Bill, bora filho de Bill Láguo, bora, 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 bora Láguo, bora, 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 bora Bora, 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 bora Vim, bora, 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 bora Boraよ Bora наблюдar, bora, bora O passinho dá logo é essa aqui Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro A bola que bate Bill Aquele cachorro é de Bill Bona Danganui�, em Bill Bille. Bille, Bille! Aquela mulher de Bille... pequeña de Bille! e ele no... de Bille! Ai Bille! Ai Bille! Oye! Ai B O povo tá cantando já